Salve, salve rapaziada, bom mano, nesse vídeo eu queria tá mostrando aqui pra vocês rapaziada O quanto que esse grupo aqui tá me ajudando a forrar mano Olha isso aqui, ó o tanto de pessoa forrando agora, agora, aqui no grupo E eu vou tá mostrando aqui pra vocês mano, como é que eu tô forrando ó Eu tô com 56k rapaziada Mano, eu vendi minha moto, tá ligado? Vendi minha moto mano 13 mil, ó, vamos ver, entrada confirmada, primeira e terceira dúzia Então vamos lá ó, vão tá adicionando 150 Primeira e terceira dúzia E vamos estar colocando aqui ó, uma proteçãozinha no zero Olha como é que a gente vai tá forrando bonito mano Ó, e aqui na roleta Aurum, ainda tem a chance de pegar 100x ó 50x aqui também E olha só como é que bate rapaziada Mano, tá batendo lindo, tá batendo lindo esse grupo Ó isso, 900 conto já Aí mano, entrada confirmada vai dar aqui o green ó Mano, ó o tanto, aí ó green, ó o tanto de pessoal forrando junto mano O negócio é só esperar, só esperar da entrada confirmada e você vir e entrar junto, fechou? Só isso mano, vou tá deixando aqui ó, o link do grupo pra vocês que quiser entrar aí no comentário fixado, fechou? Ó só, entrada em análise Vão tá esperando aqui mano, dar mais outra entrada confirmada aqui pra gente tá entrando novamente, fechou? Seguinte rapaziada ó, entrada confirmada, segunda e terceira coluna Vamos lá então Coluna hein rapaziada Segunda e terceira coluna Não deu tempo da gente tá colocando aqui ó Basicamente no... No zero, eita entrei errado mano Terceira era aqui velho Entrei errado mano, falta de atenção Ó só Mano Se bater, vai bater aqui na primeira velho Ah não, entrei certo, segunda e terceira Mas era a primeira, era a segunda e terceira, tá certo Então ó, bateu Então tá vendo Aí ó Mais de novecentos pra conta Greenzão aqui no grupo Foi certinho pai Aí ó Greenzão Só tá esperando aqui mano Dar mais outra entrada confirmada aqui Pra gente tá entrando E tá pegando mais esse Green ó Primeira e segunda dúzia Vamos lá Ai, primeira e segunda Hum, não consegui ó Pegar a segunda aqui Tem que ficar atento mano Tem que ir rápido também Não deu tempo pra gente pegar nessa Era pra gente ter pego na próxima velho Aí ó Me lasquei Ai Mas vai bater na primeira mano Vai bater na primeira Vai 150 Não joguei nem a proteção mano Não deu tempo Mas ó só como é que vai bater lindo Ai papai Toma Toma 450 pra conta ó 57k E rapaziada Isso daqui mano Não é conta demo tá Pra todo mundo que fala aí Eu posto todos os prints dos saques Lá no meu Instagram Vai tá aqui na descrição Só você tá indo lá mano Que eu posto tudo lá Aqui no YouTube Eu não posso tá colocando print de saque De nada Senão o YouTube vai lá e me dá strike Então eu coloco tudo lá no Instagram Vai lá no Instagram Que vai tá aí na descrição Que você vai tá conseguindo ver mano Todos esses saques aqui tá Mano eu tô fazendo muito saque aqui Já tô forrando já tem já umas duas semanas nesse grupo Veio Ó isso Só vão tá esperando mais outra entradinha confirmada aqui Pra gente tá entrando Vão tá vendo aí Aí rapaziada Aí rapaziada Entrada confirmada Segunda e terceira Coluna Fechou Segunda Não deu tempo Ó mas vai bater ó Segunda e terceira coluna Não deu tempo de eu pegar mano Porque eu ia confirmar aqui ó Mas vai Você vai ver que vai tá batendo ó Algum desses números aqui ó Vamos ver Qual que é que vai tá batendo aqui ó Seis ó Bateu Primeiro ó Não terceira no caso ó Que tinha falado aqui ó Então ó Era pra gente ter pego mano Ai Dei mole Vou esperar outra Aí ó O pessoal tudo forrando mano Tudo reagindo aqui ó Mano vou tá deixando o link do grupo aí pra vocês mano É de graça De graça De graça Então vambora mano Tá esperando aqui mais outra entradinha confirmada Pra gente tá entrando aí né Vão que vamo Segunda e terceira dúzia ó Vão tá entrando aqui ó Eita entrei errado Segunda e terceira dúzia Consegui nem jogar ali a proteção Mas eu sei que vai tá batendo Vão tá vendo aqui ó Segunda e terceira dúzia Vamos ver só Você não vai bater rapaziada Quatorze aqui ó Segunda ganhei novecentão aí rapaziada Subindo aí já pra conta do pai Vão lá ó Vão tá esperando aqui mais outra Entradinha Pra gente já tá fazendo aí E tá fazendo aquele saquizão de lei né rapaziada Primeira e terceira coluna Rapaziada ó Coluna ó Coluna ó Coluna ó Primeira e terceira coluna hein rapaziada Vou tá entrando com uma mão cheia dessa vez Pra tá mostrando aí que é certo ó Primeira e terceira hein Vambora Primeira e terceira Lembrando que eu posto Os saques aí no meu Instagram Fechou? Vai tá aí na descrição Porque aqui no YouTube não dá mano Senão eu não tomo strike Véi Aí se não bateu papai Aí se não bateu mano Aí se não bateu Toma Aí ó Pra conta do pai Só vão tá esperando aqui mais outra Entradinha confirmada Pra gente finalizar esse vídeo Com aquele greenzão de lei Tá fazendo aquele saque delicioso E tá postando lá no Insta pra vocês Fechou? Então vamo que vamo Primeira e segunda coluna ó rapaziada Deu aqui ó Entrada confirmada Primeira e segunda coluna Já entramos aqui Nem botei a proteção mano Porque eu já sei que é green na certa rapaziada Ó só Vamo que vamo ó Tome Então tome Tome papai Ó o greenzão Mais mil Trezentos e cinquenta Pra conta do pai Tome Aí ó Ó o greenzão aí no grupo Então é isso rapaziada Se você quiser tá entrando aí no grupo Se você quiser tá entrando aí no grupo mano É grátis Vai tá aí no comentário fixado Só você tá entrando aí E tá forrando junto Fechou? Eles deixam aqui ó Até o link aqui Pra você se cadastrar já E você jogar aqui né mano Só tô batendo os greenzão Agora o papai vai fazer aqui o saque Vai tá postando lá no insta Se você quiser tá vendo ó Só tá entrando aqui no instagram Que vai tá aqui embaixo na descrição Fechou? Tamo junto Fechou? Fechou? Tchau.